Olá, eu sou Maria Amélia Calado, advogada e professora, e estou hoje aqui a convite do Grupo Ser Educacional para comandar, para apresentar a websérie Fique Ligado, cujo tema de hoje será Crimes Sexuais. Professor Zé, então a gente pode dizer que mesmo prescrito, é muito importante que as mulheres venham a denunciar, ainda que esse crime tenha ocorrido há 30, há 20 anos, ao tempo que tenha ocorrido, como uma forma inclusive de encorajar outras mulheres a também denunciarem casos semelhantes. De fato, sempre quem pensa em crime sexual deve pensar a partir de três perspectivas, a vítima, o agressor e o comportamento do Estado. São três perspectivas que a gente nunca pode deixar de levar em consideração. Primeiro eu tenho que saber como recepcionar a vítima, como eu posso ajudar a vítima, criar um ambiente para que ela possa literalmente se curar, se curar do fato, se curar do evento e, claro, ajudar terceiro. Segundo, uma coisa que muita gente não quer pensar, mas é necessário, o que eu vou fazer com o agressor? Num país em que nós tentamos sempre ter uma visão punitista, a ideia de tratamento da pessoa que pratica um crime sexual é uma coisa muito utópica ainda para nós, mas é necessário. O Estado deve começar a pensar o que fazer com as pessoas que praticam crimes sexuais, porque, dentre elas, há pessoas com distúrbios de identidade, de personalidade e distúrbios sexuais, e precisam de tratamento. O simples fato de encarcerar não vai resolver o problema. E agora vem a questão. O comportamento do Estado, que é a política criminal, ela pressupõe de dados. Se o Estado quer reprimir um tipo de determinado comportamento, ele precisa saber quem pratica o comportamento, quando foi praticado, quem é a vítima, o que eu posso fazer para aumentar, por exemplo, a polícia ostensiva nas regiões onde acontece a maior violência sexual de pessoas que são desconhecidas, etc. Então, encorajar a mulher, encorajar a vítima a falar da violência sexual, além de ajudar a traçar um cenário que vai ajudar novas vítimas a denunciarem também, essa recepção que a gente precisa trabalhar melhor, eu posso ter uma dinâmica do Estado direcionada para esse tipo de evento. O Brasil é um país que não leva a sério a segurança pública. E é algo que nós devemos hoje ter muita atenção. O sistema de segurança pública do Brasil, principalmente no que concerne aos crimes sexuais, ele precisa se aperfeiçoar. Quando uma mulher é encorajada a falar acerca do que passou, da violência que sofreu, ajuda no processo de cura dela, ajuda no processo de cura da outra vítima, e ajuda o sistema a melhor atuar para coibir e punir, ou tratar, as pessoas que praticam a violência sexual. Isso, os números no Brasil são assustadores, e os números que são divulgados, os que veem a ciência da população, da comunidade como um todo. O que é que o Estado pode fazer em um país como o nosso, com os números como dito agora há pouco, alarmantes, para que casos como este, de João de Deus, ou de qualquer outro abusador, eles sejam coibidos. Doutora Amélia, eu acredito que a primeira coisa, primeiro momento, hoje no Brasil, a gente deve debater a educação sexual. É o primeiro passo. A gente precisa mostrar às crianças qual comportamento é aceitável e qual não é. Uma criança, muitas vezes vulnerável, quer seja na vida do esporte, quer seja na educação, na relação dele com os vizinhos, com outros colegas, ele precisa de uma educação sexual. Muita gente confunde educação sexual com iniciação sexual. E isso no Brasil está causando um choque gigantesco, e muita gente prefere ignorar o fato de que a violência sexual existe. Existe de formas, veja, inúmeras. O Brasil só quer prestar atenção na violência sexual quando ela é física, quando ela já é evidenciada. Ora, a gente precisa trabalhar com a ideia de prevenção, de autoconhecimento da criança e adolescente para que ele possa reconhecer aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. E, a partir dessa auto-educação, desse autoconhecimento, com a participação da escola, com a participação da família, com o conselho tutelar mais atuante, nós teríamos um cenário mais propenso para uma melhora do sistema punitivo, uma melhora da recepção das vítimas, e, claro, como tratar os agressores. Porque, eu repito, é preciso que a gente pense, além do cássere, é preciso que a gente pense que esse indivíduo um dia vai retornar para o convívio social. Vai haver a reinserção social do agente na sociedade. Como eu quero que ele retorne? Se eu somente encarcerar, ele voltará do mesmo jeito? Ele mudará? Então, é preciso pensar no tratamento, sim. Eu acho sempre bom também a gente pontuar uma coisa em relação a esse acusado, a esse agressor. Quando a gente fala em direito penal, numa política preventiva, a gente fala antes da vítima. Porque o direito penal, ele só surge quando a vítima existe. E aí, o que é que eu quero? Eu quero que eu tenha um Estado que garanta que, se eu for estuprada, ele puna rigorosamente o meu estuprador ou eu não quero ser estuprada. Percebem? Eu não quero ser estuprada. Então, quando a gente fala em política preventiva, a gente fala em educação sexual. Uma educação sexual, não só para que as crianças, elas saibam o que pode e o que não pode. Onde pode tocar e o que não pode. Que, quando gera um incômodo, tem que falar. Não só isso, mas também uma educação que desconstrua figuras de gênero das quais ainda hoje se pautam em opressões. Nas quais ainda hoje se pautam em brincadeiras de sexualizar. É engraçado a gente pensar o quão hipócrita é a moral da nossa sociedade. Na mesma medida em que se tem as contraposições em se falar em educação de gênero, educação nas escolas, educação sexual, na mesma medida, a gente tem um pai que fala para um filho de dois anos dizendo assim, agora esse aqui, filhão do papai, vai estar pegando todo mundo. O que esse cara está fazendo com uma criança de dois anos? Ele está sexualizando uma criança de dois anos. Ele está falando, aquela celebre frase, segure suas cabritinhas, que o meu bote está solto, uma coisa dessa. Recentemente falaram isso para mim. Eu falei assim, seu filho vai ser um estuprador, porque se eu tenho que me proteger porque ele está solto, é porque ele é um estuprador, é porque ele é uma pessoa que não consegue se conter. Por que é exatamente isso? A gente tem uma educação, não é que não haja educação sexual nas escolas. Há. Agora, há uma educação sexual que se baseia na opressão de pessoas. E essas pessoas, somos nós mulheres, via de regra. Essas pessoas são as pessoas homossexuais, são as pessoas que divergem do padrão heteronormativo social. Então, quando a gente fala em não ter educação de gênero, na realidade, é não ter uma educação que contraponha o modelo hegemônico. Porque a educação de gênero, ela existe. Quando na escola manda menina de rosa, menina de azul, há uma educação de gênero ali. Quando fala que o menino, ele tem que ter brincadeiras que ativem o raciocínio lógico. E a menina, ela brinca de boneca e de casinha, há uma educação de gênero ali. Agora, isso não é dito. É um discurso de gênero não, que a gente chama de não manifesto. E esse discurso não manifesto, ele é muito mais perigoso que o manifesto. Porque quando eu estou discutindo com você e eu coloco as claras, as cartas que estão na mesa, você sabe o que eu estou falando. Agora, quando eu ajo encobrindo essas minhas ações no discurso falso da neutralidade, não há ninguém aqui que está falando de ideologia de gênero não. Aqui é todo mundo neutro. Na realidade, eu estou impondo uma padronização que é uma padronização não real. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que esse estuprador, como a gente fala, aí eu abro e fecho aspas, porque a pessoa não é um estuprador. A pessoa estuprou. Pode ter estuprado mil vezes, mas ela não é um estuprador. Você é um homem, é uma mulher, é uma pessoa opressora. Então, assim, o crime que você comete não torna você a sua essência, embora quando se cometa um crime na sociedade, a gente vê a pessoa a partir daquilo. Mas não é isso. Tanto que quando eu fui conversar com algumas pessoas acusadas de estupro aqui nos presídios aqui de Recife, muita gente falava, tu não tem medo não? Não, vai fazer o quê? Vai avançar em cima de mim? Não. Essa pessoa que estuprou, ela não é um monstro que está lá endemoniado e foi lá e fez. Não. Essa pessoa, ela é substrato de uma sociedade que educa homens a que mulheres são parte de sua propriedade. Esse homem, isso é só o reflexo máximo dessa educação. Máximo aí porque tem isso e o feminicídio, né? Então, fica pau a pau. A gente precisa de uma educação que desconstrua esses papéis de gênero, que desconstrua esse papel da virilidade masculina. Pensem, a virilidade masculina, esse domínio, essa agressividade que naquele momento quando é uma criança é engraçado, posteriormente, quando ele cresce, reflete nós, mulheres, sobretudo. Então, é importante que haja uma desconstrução para se construir uma educação libertadora. Uma educação em que homens e mulheres sejam, de fato, iguais dentro da sociedade. Para que eles aprendam a nos respeitar, aprendam que não é não e que nós não somos o objeto lacrado que eles podem lá nos usar a hora que eles quiserem. Enfim, porque é essa a percepção do estupro. Então, na medida em que a gente não desconstrói isso, não tem política que mude. Essa é a ideia. Vamos aumentar a punição. Gente, quando a pessoa vai cometer um crime, sobretudo um crime como esse, ninguém olha para a pena. Deixa eu abrir o código penal. Aumentou, de 20 para 30 anos. Não, não vou cometer esse crime, não. Não, ninguém faz isso. As pessoas agem no ímpeto. Então, assim, não adianta uma maior severidade na pena se eu não mexo na base, se eu não faço política preventiva, eu posso colocar a pena que for. As pessoas, elas continuam cometendo crime. O quântum da pena, ele não é suficiente para diminuir a criminalidade. Essa lei, ela não é capaz de diminuir a criminalidade. A mesma coisa com estupro. Não é capaz. O que é que eu preciso? Eu preciso de política preventiva. E onde é que eu faço política preventiva? Em escola. Eu faço em faculdade. É aí que eu faço política preventiva. porque política preventiva é reconstruir a cabeça daquela pessoa. Estamos finalizando a parte 2 do terceiro episódio e mais uma vez eu agradeço o Grupo Ser Educacional pelo convite. Então, fique ligado que vem aí a parte 3 desse terceiro episódio do caso João de Deus. e mais uma vez